Fala meu santo e minha santa, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, o canal que te proporciona rotina espiritual católica. Já deixa o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Nós estamos no santo do dia e o santo do dia te ajuda nessa vida de oração, essa vida em Deus. E hoje é o dia do grande Papa da igreja, São Leão Magno. Por isso, já escreve aí nos comentários, São Leão Magno, rogai por nós. Fique até o final do dia, porque você já deve ter ouvido de São Leão Magno, mas tem muitas coisas hoje a te ensinar. O santo de hoje mostra-se digno de receber o título de Magno, que significa grande. Isso porque é considerado um dos maiores papas da história da igreja. Grande no trabalho e grande na santidade. São Leão Magno nasceu em Toscana, na Itália, no ano de 395 e depois de entrar bem jovem no seminário, serviu a diocese num sacerdócio santo e prestativo. Ao ser eleito Papa, em 440, teve que evangelizar e governar a igreja numa época brusca do Império Romano, pois já sofria com as heresias e invasões dos povos bárbaros, com suas violentas invasões. São Leão Magno enfrentou e condenou o veneno de várias mentiras doutrinais, porém, combateu com intenso fervor o monofisismo que defendia mentirosamente ter nosso Senhor Jesus Cristo uma só natureza e não a divina e a humana, em uma só pessoa, como é a verdade. O concílio de Calcedônia foi o triunfo da doutrina e da autoridade do grande pontífice. Os 500 bispos que o imperador convocara para resolverem sobre a questão do monofisismo limitaram-se a ler a carta papal, exclamando ao mesmo tempo, Roma falou por meio de Leão, a causa está decidida, ou causa finita este. Quanto à dimensão social, Leão foi crescendo, já que com a vitória dos desordeiros bárbaros sobre o esquadro do Império Romano, a última esperança era o eloquente santo doutor da igreja, que conseguiu salvar da destruição a Itália, Roma e muitas pessoas. Átila ultrapassara os Alpes e entrara na Itália. O imperador fugira e os generais romanos escondiam-se. O Papa era a única força capaz de impedir a ruína universal. São Leão sai ao encontro do conquistador. O conquistador bárbaro acompanhado às portas de mântua. É certo que o bárbaro bradou-se ao ver diante de si, em atitude suplicante, o pontífice dos cristãos. E o mesmo retrocedeu com todo o seu exército. Meu irmão, meu irmão, antes de nós finalizarmos, como pode? Quase todos nós já ouvimos a história de Átila e ele que conquistou tantas pessoas, tantas cidades, mas na frente de São Leão Magno, que tinha uma vida profunda de oração, ele recuou, ele nem acreditou. Meu irmão, minha irmã, hoje os átilas da vida são os seus problemas. Não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de colocar o senhorio de Jesus à sua frente, meu irmão. Reveja algumas das nossas orações que fizemos ao vivo, ouça, ouça para você ter o desejo de fazer as suas orações, de apresentar ao senhor as suas dores, as suas queixas, as suas lamúrias, os seus desejos e também os exátilas, as barreiras da sua vida, o que está embarreirando você. Apresente ao senhor, pois ele vai à sua frente e em breve eu proclamo em nome de Jesus. Você terá a chave da vitória, mas não pare de orar, não pare de clamar, não pare de estar na presença de Deus em todos os momentos, desde a hora que você acorda até a hora de você dormir. Clame a presença de Deus. Isso é ter rotina espiritual católica. Nós não ficamos aqui brincando de colocar o santo do dia todo dia, de orarmos à noite ao vivo, de também colocarmos uma pregação curta do padre Léo, do padre Jonas, do Frei Gilson, do padre Paulo Ricardo, entre outros. Nós estamos aqui para termos uma vida em Deus, como tinha São Leomagno. Então, meu irmão, minha irmã, abra-se ao novo. O novo é o Espírito Santo, que já habita em você desde o seu batismo. Continuemos. Dentre tantas riquezas em obras e escritos, São Leomagno, deixou este grito. Preste atenção. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, já que participas da natureza divina. Toma sua consciência, ó cristão, da tua dignidade, já que participas da natureza divina. Ah! Ele entrou no céu no ano de 461 e intercede por nós junto a Deus. Meu irmão, toma consciência da sua dignidade, porque nós participamos da natureza divina. Deus abençoe a sua vida e o seu de hoje em diante. Escreva aí nos comentários se você não escreveu ainda. São Leomagno, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.